A semana começa com um tempo firme e predomínio de sol em quase todo o estado. Vamos ver como é que está amanhã de segunda-feira aqui na capital catarinense. Dia de sol brilhando forte, tempo bom, temperatura neste momento é de 18 graus. E agora imagens ao vivo de Itajaí, onde o dia também é lindíssimo, manhã de sol, temperatura de 14 graus. E agora imagens ao vivo de Jaraguá do Sul, imagem lindíssima por lá, faz friozinho, neste momento a temperatura é de 10 graus. E ao longo da tarde as máximas sobem e as temperaturas então ficam bem mais agradáveis. Vamos às máximas. Chancherê máxima de 26 graus, São Miguel do Oeste 25 em Concórdia máxima de 22 graus, tempo bom. Lá no Planalto Norte e Norte catarinense também predomina o sol nesta segunda-feira, 20 de máximo em Mafra, 21 em Jaraguá do Sul, 22 lá em Joinville. Na região do Vale do Itajaí e Litoral Norte as máximas variam entre 21 em Rio do Sul, 23 em Itajaí também. Em Balneário Camboriú, tempo bom, sol brilhando forte no Vale. Aqui na Grande Florianópolis, 24 de máximo em Palhoça, 22 em Florianópolis. Lá no sul do estado, onde também predomina o sol nesta segunda-feira, temos aí 22 de máximo em Tubarão, 24 em Criciúma. E na Serra Catarinense, máximas de 21 em Curitibanos, 18 em São Joaquim e também em Lages. Amanhã uma nova frente fria se forma e aí provoca pancadas de chuva em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Isso a partir da tarde. A chuva mais forte vai ser no norte do estado. Na quarta-feira o sol novamente volta a predominar. A gente vai te atualizando aqui na Central do Tempo do SC No Ar.